DJ LZ, o melhor DJ da cidade. Anotou aí? Super China Music, a equipe do momento! Piranha! É isso, minha família! Aula cast com os melhores ritmos do baile da Escolinha, melhores ritmos do baile da Coreia de Del Castilho, é isso mesmo! Muito pique, muito ritmo, várias músicas novas, você que não me conhece, sou eu mesmo DJ, é diretamente da Fazendia, quem quiser me contratar, só anotar aí e chamar no escritório, 021-965-44-5004, valeu? 965-44-5004, falar com o Cláudio, aquele pique, tá? Então vamos que vamos, pouco papo e muita música, e vamos começar só de lançamento, hein? DJ LZ, do Complexo, é dele que as mulheres gostam! Bobo de boneca com cara de safada, só quer se envolver com os amigos de... Essa tá foda, essa tá foda, hein? Veio na maldade querendo se envolver, do prof, tropa da IPCD, Ela senta e pede mais, ela gosta de fumar ice, vai sentando aí mulher, arrasta a cadeira, arrasta o sofá, Ai, 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 ela vai sentar na picola do pai, ai, 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 ai E a maldade apenas no olhar Gostou do vagabundo de bigode fino Foi na rua do campo que eu podia discutir Eu me lembro bem da rebolada Aquela dava 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 Sentando na minha vara Eu me lembro bem da rebolada Aquela dava 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 sentando na minha vara Quer f*** comigo no sigilo Você quer saber que com nós É sem a voz, é sem amor, pô Coração gelado e o plantão tá frio Ela sabe que eu sou soldado do vovô Eu me lembro bem da rebolada Os diferentes não podem ficar junto dos iguais Que é por isso que eu pedi a dizer Um mini técnico da voz Sentindo na minha vara Sentindo na minha vara Sentindo na escolinha, bebê Amara precisa brigar, vai se organizar Todo motor trepa Amara precisa, amara precisa Então pra você que já foi lá na Coreia Todo motor trepa Na escolinha todo motor trepa Trepa, 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 trepa Na escolinha todo motor trepa, 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 trepa Hoje aqui na escolinha eu vou f*** Sentar pros f*** Professor, me soca Com força e não para Diretor, me soca Com força e não para Em 4F e tu sonca Que tá na grava Em 4F e tu sonca E tu sonca E sou o de sonca Com força e não para Aicha não precisa, a mão precisa Briga, vai se organizar Todo motor trepa Pro professor, que ela cê Taca, trepa E pro tipo diretor Que ela cê Taca, trepa, trepa E pro tipo diretor Que ela cê Taca, trepa, trepa, trepa Taca, trepa, trepa Taca, trepa, trepa Taca, trepa, trepa, trepa Professor que te pega bolado Aqui na Coreia tu vai se apaixonar Professor que te pega bolado Aqui na Coreia tu vai se apaixonar Então dá, então dá Então dá, então dá Então dá, então dá A xereca pra topa Então dá, então dá A pepeca pra topa Então libera mulher vai Não dá, a pepeca pra topa Descontrolado que hoje te pega Toma, pica na xereca O macarrão que hoje te pega Toma, pica na xereca Mano ceguinho, hoje que te pega Toma, pica na xereca O negão, hoje que te pega Toma, pica na xereca Novinha safada jogando Voz, voz, xingê não vai mais te chamar VN da glória Voz, xingê não vai mais te chamar VN da glória Voz, xingê vai te chamar O brabo do Youtube O brabo do Youtube O brabo do lado Brutaram lá na Coreia Fode, 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 fode Fode, 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 fode porque ele é malvadão menina vou te botar só os malvadão na pista o morenado rabão vou te botar com pressão o morenado rabão então sarra a tua buceta na ponta do bico do acatrovão ela se envolveu com o descontrolado porque ele é malvadão ela se envolveu com o mano no cão porque ele é malvadão ela se envolveu com o mano no cão porque ele é malvadão ela se envolveu com o mano no cão porque ele é malvadão professor porque ele é malvadão menina vou te botar com pressão o morenado rabão vou te botar com pressão o morenado rabão sarra a tarra a tua buceta na ponta do bico do acatrovão sarra a tarra a tua buceta na ponta do bico do acatrovão sarra a tua buceta na ponta do bico do acatrovão sarra a tua buceta na ponta do bico do acatrovão sarra a tua buceta na ponta do bico do acatrovão sarra a tua buceta na ponta do bico do acatrovão Essa é a topa da Coreia, putaria Oi, essa é a topa da Coreia, putaria A boca de fumo da Coreia Maconha de galo Como nessa aí? Todo sabadão paga o funk da Coreia Gidel Castilho, espalha pra gerar O ati aqui Wailin cita maceta Wailin cita Wailin cita Wailin cita Wailin cita Fica de quatro Wailin cita Wailin cita Arruma na casa Wailin cita Arrasta o sofá, arrasta a cama Wailin cita Coloca o som no último volume É aula cast Muita o ritmo das Coreia Muita o ritmo da Coreia Wailin cita Wailin cita Wailin cita Mas cita Sua tiaquinha O Luan tá maltratando Sua tiaquinha Professor tá machucando Sua tiaquinha Escolado tá escurrando Sua tiaquinha Macarro tá macetando Sua tiaquinha O Segui tá maltratando Sua tiaquinha O Negão tá machucando Sua tiaquinha O Nena tá maltratando Ela sai no menor da boca De quarto De troga no fuzil Vem Ela sai no menor da boca De quarto De troga no fuzil Sai no menor da boca De quarto De troga no fuzil Sua tiaquinha Na Coreia Tamo macetando Sua tiaquinha Na Coreia LZ 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 Tropa do 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 As piranha Se amarra Nessas duas Tropa aqui É foda também Ela gosta Vem Vem que vem pra puta Meu mano Põe eu já acabo contigo Caiu de treta Com o mano João Sua amiguinha Na base Essa tropinha Sua que não presta Se amarra em dar um chazinho De xereca Mano Canjito Juninho Te acerta Tá me sentando Então deixa na gueta Eu alambando tudo Eu alambando os adultos Fica de caldo Eu soube do pedra Pro macarrão Da pro xavier Faz a sapada E cê tá pro tubinha No solis Vou vetar sua amiguinha Deixa na reta Que eu taco na tcheca Coloco lá dentro Eu dou saco de ela Segura na corda Do escorpião Tá com tesão Paula xereia Deixa na gueta Que eu taco na tcheca Coloco lá dentro Eu dou saco de ela Segura na corda Do escorpião Tá com tesão Paula xereia Tropa do Boy Essa é tropa do Boy Essa é tropa Essa é tropa Essa é tropa Do boy É caralho Tropa do boy Essa é tropa Do boy Essa é tropa Do boy Que a mulher Se amar Toca a bucetar Toca a bucetar Toca a bucetar Ela Toca a bucetar 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 Ela Toca a bucetar Toca a bucetar Toca a bucetar Ela 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 Cheira de uma xarequinha Cê tá pro professor Descontrolar Ah Ah Chegadinho na xerequinha, senta pro professor descontrolado, macarrão que vai te fuder O ceguinho, o negão tá na contenção, por que foder? Vem pro abate, mas entra pro lado, com os amigos, tá de pau durão Tô sentando, teme, dando um corte em aula, que sei que cê tão, cê tá no teme? Dando um corte em aula, que sei que cê tão, na corela, joga pro frente, pro vapor e pro gerente Vem com a xereca, com a muradinha, toma as cota potente Na corela, joga pro frente, com o vapor e pro gerente Vem com a xereca, com a muradinha, toma as cota potente, toma tomando Toma tomando, paliquinha de quarto, toma tomando, toma tomando Professor nadado, tá te facetando Toma o professor nadado, da bitch cê vê Toma tomando, paliquinha de quarto, o ceguinho, neguinho tá te focando Toma tomando, toma tomando, DJ LZ, tá te facetando A corela, joga pro frente Joga pro frente Tchau 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 Vai linda para mim Olha como é que ela vem na Coreia Quem é que ela vem pra Coreia Quem é pra Coreia Quem é pra Coreia Quem é pra Coreia Quem é pra Coreia É várias aventuras, vários perdidos, por isso que eu gosto de fuder Continuo no carro, na cama, em qualquer lugar Tu fica safado querendo botar mais cadrinha Na lina, gostando só tanto o saliente Querendo xoxo, tá viciado E fuder toda hora, tua sorte que brava cê tinha dó Dora, dora Tua sorte que brava cê tinha dó Vem pra Coreia, chama o Uber, dá calvo ao gajanó DJ LZ vai descontar o ódio no teu bucetão DJ Luan vai descontar o ódio no teu bucetão Vai, céu da compressão, rebola sem moderação Professor vai descontar, descontrolado vai descontar Sacarrão vai descontar, ceguinho vai descontar O negão vai descontar o ódio no teu bucetão Vai, céu da compressão, rebola sem moderação Vai, céu da compressão, rebola sem moderação Vai, céu da sobresão, rebola sem moceração Essa é nova, essa é nova DJ LZ do complexo Saca por cima aqui do meu maior Sempre que gosta de dar pro bandido Na fazeidinha hoje é dia de aula Tropa do próximo, só menor pro time Faz essa cara de puta piranha Hoje tá com o Mike Michel do tempo O professor que te dá nota 10 Não é segredo pra ninguém 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 Saca por saca por cima aqui do meu maior Saca por saca por cima aqui do meu maior Saca por saca por cima aqui do meu maior Toca a bucetar, toca a bucetar Ela, ela Toca a bucetar, toca a bucetar Ela, ela Toca a bucetar, toca a bucetar Ela, ela Toca a bucetar, toca a bucetar Esse é o senhor, esse é professor, meu marrianto LZ, meu marrianto Esse é meu marrianto Professor, meu marrianto Esse é meu marrianto quando ele pega, puxar meu 4 FICA, 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 um 4 bala pro pessoal FICA, fICA, fICA que fICA, um 4 Ai, ainda é o cachilho Tu quer fazer suruba no baile da Coreia Sexo, 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 sexo sem parar Sexo, 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 sexo sem parar Toda voda vem brigar no baile sempre a mesma palhaçada Sempre briga na fazendinha sempre a mesma palhaçada Sempre briga na escolinha sempre a mesma palhaçada Motivo DJ LZ, homem da vinte, namorada Motivo DJ Luan, homem da vinte, namorada Debochado de cantina e copão ligando pra nada A bita que é revoada O motivo é o professor, homem da vinte, namorada O BTI e o Neymar, homem da vinte, namorada Jabigo e o mano cérebro, homem da vinte, namorada JP e o Lipão, homem da vinte, namorada Kodiford Só pra você que curte toda sexta-feira Nosso sexta-top do picanha do Juscelino, tá? Lá na fazendinha toda sexta-feira E todo sabadão, pagou funk da Coréia Arritmado, é Coréia de Del Castilho naquele pique Espalha pra gerar nota na sua agenda Enquanto o marcado é sexta e sábado Sexta na Fazendinha e sábado na Coréia Aquele pique é muita aula, ó Na escolinha do professor Ela tá de castigo Mas todas as semanas de aula Na última prova Tirou cinco? Tá de castigo Não, professor Tá de castigo Que isso? Pra ganhar nota dez Tem que passar de AK no pico Tá de castigo Tá de castigo Pra ganhar nota dez Tem que passar de AK no pico Desce com a tcheca molhada E pinando gostoso no pau de bandido Desce com a tcheca molhada E pinando gostoso no pau de bandido Desce com a tcheca molhada E pinando gostoso no pau de bandido LZ que é o diretor Do melhor país do rico Desce com a tcheca molhada E pinando gostoso no pau de bandido Desce com a tcheca molhada E pinando gostoso no pau de bandido LZ que é o diretor Do melhor país do rico Desca, tchaca, molha, desca, porra No baile da fazendinha, ela deu game over Pra passar na prova, tu tem que sentar pro povo No baile da fazendinha, ela deu game over Pra passar na prova, tu tem que sentar pro povo Tu tem que sentar pro povo E JLC, dança Tu tem que sentar pro povo Aquecimento da putaria, a navia gosta Brota na escolinha ou na selva, camiga gostosa Aquecimento da putaria, a navia gosta Brota na escolinha ou na selva, camiga gostosa Brota, chota, chota, brota o meu kit da piroca Pro professor vem já, safada Vem fuder, vem fuder Rasta pé, peca no chão Te levo de carro, bicho da meira até o brisalão Vem fuder, vem fuder Rasta pé, peca no chão Te levo de carro, bicho da estralha até o laterão Vem fuder, fuder Vem fuder, fuder Aquecimento da putaria Da putaria Da putaria Aquecimento da putaria Da putaria Mais uma do DJ LZ que tá parando tudo Professor convocou, tu não pode faltar Senta pro vovô pra tu gabaritar Olha a marquinha de biquini dela Jogou pro MT e tacou pro Neymar Caiu de treta na hora da aula Vem que o quarteto hoje vai te comer Professor é o vovô É o Neymar, é o MT Senta na pingo, tava na pingo Olha por cima do ombro safada Vai passar de ano direto com essa foto apentada Senta na pingo, tava na pingo Olha por cima do ombro safada Vai passar de ano direto com essa foto apentada Vem piranha, vem safada Vem cachorra safadinha Hoje tu vai conhecer o quarteto da putaria Vem piranha, vem safada Vem cachorra safadinha Hoje tu vai conhecer o quarteto da putaria Professor convocou, tu não pode faltar Só pra putaria J.L.Z. é dele que as mulheres gostam O Se ele tá com fome, na selva me come de quatro Vai me tacando caralho Na escolinha é aula de sexo Na selva o abelha me pica Professor Me dá aula na putaria Tô viciada de ir na escolinha Hoje tem aula na selva A bela escolinha do prof Hoje tem aula na selva A bela escolinha do prof Hoje tem aula na selva A bela escolinha do prof Hoje tem aula na selva A bela escolinha do prof Vai me tacando caralho Na selva me come de quatro Vai me tacando caralho Na selva me come de quatro Vai me tacando caralho Na selva me come de quatro Vai me tacando caralho Na selva me come de quatro Hoje tem aula na putaria Não podem ficar brilhado dos iguais E é por isso que o D.L.Z. é dele que sou na fazenda Que tão bem pra fazenda pirar essa farda Aqui cara será é cara pique Então vem pra fazenda pirar essa farda Aqui cara será é cara pique Cá que delícia Cá que delícia Cá que delícia Cá que delícia É na escolinha do prof A piranha se revela Lava gelar essa uísque e balinha A ela joga xereca Roubaria das colinha Fazer essa xereca De parque de diversão Fazer essa xereca Fazer essa xereca O prof que mata barra Fazer o prof que mata barra O prof que mata barra A plazentinha No baile da escolinha O prof que mata barra Ai 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 Ove movimento que ela faz Deixa os amigos taradão Que ela tá de lança de balinha De uísque no copão Tá de lança de balinha De uísque no copão Que ela desce xereca Desce xereca Que isso xerecão Sobe xereca Ela sobe xereca Que isso xerecão Que ela desce xereca Que ela desce xereca Ela desce xereca Que isso xerecão De quatro xerecão De quatro xerecão De quatro xerecão Que ela é novinha Muito louca Não fica só de beijo na boca Vai pro baile de favela Pra sentar Pros amigos da boca Ela é novinha Muito louca Não fica só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar Pros amigos da boca Pra sentar Pros amigos da boca Ela pode sentar Pra sentar Ela vai sentar Pra sentar Sentou Que ela pode sentar Então senta de novo mulher Pra sentar e ter vida boa Ela pode sentar e ter vida boa Pegou a visão Que ela pode sentar e ter vida boa Pra sentar e ter vida boa É pra sentar, é vida boa É boa visão Baile da Fazendinha É um luxo DJ Elizei O melhor DJ da cidade Anotou aí? Super China Music A equipe do momento Puta que pariu Vem pra cá Copia Zé Ruela DJ Elizei DJ Elizei